Eu tô upando meu char no old school Pra poder fazer bandos, bosses, pvp E pra quem jogou na época, o old mesmo, cara Sabe como é muito nostálgico, é muito delicinha upar No old school, véi Algumas coisas, né? Outras já são mais fodas E a quest que eu vou fazer agora Vai ser Holy Grail Deixa eu só achar ela aqui Holy Grail Pra ela, você vai precisar apenas da Excalibur Que você cata fazendo Merlin Crystal E ser capaz de matar um level 120 Black Knight Titã Não é muita coisa, só o número que dá uma assustada Você começa a quest falando com King Arthur em Camelote Agora que eu sou um cavaleiro, me dá mais missão, véi Ah, eu tô feliz que tá aqui Pá, pá, pá Bú, bú, bú Vai passando, skip Me fala mais da quest Lá, Holy Grail Skip Eu me animo Beleza, Holy Grail já ficou aqui Como a gente já startou ela Beleza, após fazer isso Suba as escadas Vai lá falar com a Merlin Merlin, tá aqui dentro Fala com o Merlin Pergunta onde que você vai achar o Galahad Mech Groobers, good Mech Groobers, good Ir pra Quartarinha, hotel pra Draenor Beleza, chegamos aqui Vá pra Entrana Corre pra Direita Vai ter uma capela ali Cidadezinha bem massa Bonitinho Beleza Mano, eu chutei o Monk sem querer, véi O cara já chega na igreja batendo nos outros Que isso, véi Fala com o High Priest Seja bem-vindo A outra já caiu de paraquedas aqui no assunto Falou de uma tal de seis cabeças Mano, eu vou perguntando tudo, cara Sugiro sempre que vocês fazerem quest, mano Pergunta tudo Beleza, vou procurar Eu fiz uma Easy Desk aqui também Tela pra cá, Melote Depois de falar com os maguinhos lá De Entrana Os Monge E vai lá falar com o Galahad, fica assim Galahad Pra ele te armar Um negócio pra você ver o Magic Whistle E você conseguir obter ele Fica bem pra esquerda do castelo Fica bem pra esquerda do castelo Vai ficar aqui nessa casinha Do lado do Wood Bola uma ideia com ele Me armou Agora é só ir pra Draenor Pra norte de Draenor Na casa mal-assombrada Tenho 36 ainda de estamina Corre, Fih Corre, corre Como se tua vida dependesse disso Não quero tomar tua poção agora Não compensa 20 segundinho Sobe até o último andar E agora você vai ver Eu ponho aqui Dois Magic Whistle Quando você passar a porta Pega os dois Beleza Temos dois apitos aqui Agora vai começar a batalha Melhor jeito de ir pra Brinhaven Telando pra caranja Agora que você pegou Os Magic Whistle Pega a Excalibur Porque o último dano Que você causar Você vai ter que estar Utilizando a Excalibur Traz ela no inventário Tela pra caranja Melhor jeito O último ataque Tem que ser de Excalibur O bichão vai ficar Locacionado aqui Bem nessa parte aqui Só a gente ir agora Correr pra caramba No local Chegar lá Apita o Apita o apito Você vai ser teletransportado Pro local da batalha Vamos lá Teletransportamos Magic Whistle Troca uma ideia com ele I am the Black Knight Titan You must pass To me before You can continue this realm Ok Have it here Or evil kind Porrada Porrada nele Spec nele Mandou um 12 Acho que é melhor ligar um play Aqui né Porrada nele Último ataque Tem que ser de Excalibur Então tira bastante vida Já já eu posso Posso equipar ela Mais um vai Ainda não Mais um Acho que aqui já dá pra bater Normal Excalibur Mete porrada Mete marcha Bora Rita Fight Beleza Passamos Bom Depois de matar ele Fala com o Fisherman Tava procurando Ele aqui Não tinha achado Fica um pouco pra baixo De onde você matou Falou que não tem muito visitante Aqui Já vai direto o assunto Como que entra no castelo Falou pra Apertar o sino Falou que sempre tem Sinos no castelo Bom Vai pra esquerda De onde ele tava Pega o Green Bell Usa o Green Bell Vai aparecer Essa cor É medo Welcome Fala com o Fisher King Fala que ele não tá aparecendo Bem Fala que ele não tá aparecendo bem Agora a nossa missão é encontrar o Percival Vamos pra Camilote Vou ligar o ventilador Tá muito calor Se deu muito eco Peço desculpa Vou falar com o Rei Arthur Perguntar onde tá o Percival Cadê esse maluco Também não sabe onde tá Tela pra falador Vai em direção aos Goblins Os Goblins Tchau Tchau Aí, achamos o Percival Fala que o pai dele está preocupado com ele Chegamos aqui Faz o mesmo esquema Sopre o abito Você vai perceber que o bichão aqui já está morto O castelo voltou à vida Volta lá para falar com o rei O pescador Já é o King na verdade Ele vai me agradecer Agora de fato A parada é nós ir lá pegar o Holy Grail Vai estar aqui na direita Aqui as vagabas dele Sobe Sobe Holy Grail Bom, agora é só ir para a Camelote Falar com o King E finalizamos a Holy Grail, galera Se inscreve no meu canal aí Porque eu estou fazendo mais uns vídeos aí de old school Vou estar postando bastante Para quem gosta do conteúdo de Runescape, né Está por dentro Aperte o sino E tamo junto, pessoal É nóis Fala com o King Arthur Entrega a Holy Grail, oh motherfucker Olha com esse quest Aqui, ó Vamos de volta De nada, meu parça Ainda vai pegar um XPzinho, hein Oh Viado Ainda conseguiu o que eu precisava Oh yes Isso aí Falou